Estamos de volta com o Vale Urgente. Está na hora da gente falar de uma solução importantíssima para você que quer sair das filas do SUS. Quem precisa passar por médicos bons para cuidar da saúde e pagar um preço que cabe no orçamento? Eu tenho aqui uma dica. Clínica Médica Consulta do Povo. Chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então, não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma, principalmente para clínico geral e pediatra também. Você não pode ficar de fora porque a Clínica Médica Consulta do Povo fica no coração de São José dos Campos e é uma empresa que eu confio, por isso indico a você. Bom, deixa eu falar aqui com... Está todo mundo cheirando tudo, né? Hoje em dia cheiram bicarbonato de sódio, cheiram uma série de coisas, né? E... Daqui a pouco vamos cheirar a caneta. O prodígio que falou aqui é que os caras estão cheirando caneta, né? E o cara foi apurar isso aí para ver se estava cheirando caneta. Na verdade é uma caneta, normal, né? Só que você... E cheira a caneta, brincadeira, hein? Quero agradecer você, deixa aí um cartão para a gente, um... Deixa sim, eu deixei já com o pessoal também, mas eu posso deixar mais para você, pode ser que vá... Mas furado... Furado assim... Furado é brincadeira, não dá, né? Entra dentro do carro, sou seu pai! Leva para lá. Não, mas... Não tem problema. O furo, cadê? Onde está o furo? Tem furo aí? Já sumiu. Mágico. É, a galera pega o mágico assim, né? Faz de novo, aí o mágico voa que ele não consegue fazer de novo, né? Está na hora da gente ir embora, agradecer você. Eu que agradeço. Demais, esteja lá no encontro de funcionários. Vamos lá, sabe? A gente vai estar lá tomando um... Qualquer coisa. Beleza. E leva a sua bebida aí, favorita do pessoal. Valeu. Paulo Dias, mágico, o telefone dele está aí, não? Ó, colocou o telefone dele aí, né? Isso, olha lá. Quem quiser fazer contato com o Paulo Dias, é o 981909230. É o WhatsApp também, né? O WhatsApp também dá um recado. Bom, em Guaratinguetá, o que houve? Na tarde de ontem, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes agiu no bairro Vila Brasil. Investigações que visavam desarticular uma quadrilha que atua no tráfico de drogas ali no pedaço. O líder foi identificado. E chegar até eles é realmente... Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Foram apreendidos mais de 2 quilos de maconha, quase 100 gramas de crack. E o que mais, Prodígio? Mais 200 gramas de cocaína e 2 quilos de substâncias usadas na preparação das drogas, Tony. Além de 600 pinos vazios que seriam usados para armazenar porções de cocaína. Também foram apreendidos uma balança de precisão e materiais usados para preparação de entorpecentes. Parabéns a Dizy, de qual cidade aí? Guaratinguetá. De Guaratinguetá. Parabéns aí aos investigadores da Dizy, ao delegado também que acompanhou. Ao doutor Sério, que é o delegado do DI Inter 1. Ao Amaurido Santos, que é o chefe dos investigadores, geral, né? A todos vocês, muito obrigado. E parabéns por esse trabalho tirando de circulação essas drogas que poderiam estar próximo às escolas. Nessa madrugada em Jacareí, um homem, ele foi preso na Vila Garcia. Ele foi abordado durante uma ronda da Polícia Militar. Isso por volta de uma hora da manhã. É isso, Prodígio? Isso mesmo, Tony. E flagrado com 26 pinos de cocaína, 6 porções de maconha. Na casa dele foram encontrados mais 17 pinos de cocaína e uma arma de fogo falsa. Ou seja, um simulacro. É isso? Perfeito, Tony. O indivíduo com a massagem... É massagem linfática, enfática? Como é que é essa massagem, Prodígio? Essa é enfática, Tony. Empática, muito bom. Com a massagem empática. Ele confessou que era responsável pela venda desses entorpecentes. Isso ali no local, no momento, né? Ele chegou a mostrar o local em que ele... o esconderijo. Onde ele deixava a droga, ele ia lá buscar, reforçava o estoque, enterrado. Essa prática já não vale mais porque os policiais, os cães farejadores localizam. Os policiais são treinados para isso, né? Acompanharam esse indivíduo, então, até um bambuzal, perto do rio Paraíba. E localizaram mais quanto de droga? Foram mais 275 pinos de cocaína e 74 poções de maconha enterrados, Tony. Dessa vez, nem precisaram dos cães. Nem precisaram, né? Porque o rapaz levou os policiais até o local. E o que aconteceu com o rapaz depois? Tá preso, Tony. Preso, artigo... 33. Tá legal. Tráfico de drogas. Parabéns. Tá na hora da gente ir embora. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e eu falando nisso. E a gente volta amanhã.